Olá, eu sou o Sérgio Venda Barreto e estamos numa série de vídeos sobre liderança exponencial. Quero ajudá-lo a se transformar num líder exponencial. O tema de hoje é mentoria. Ter ou não um mentor? Será que um mentor faz diferença? Faz. Tenha um mentor. Hoje existem vários formatos de você ter um mentor, de você utilizar uma mentoria para acompanhar o desenvolvimento da sua carreira, para propor temas que você não pensa normalmente, que a gente não pensa normalmente, quase o dia a dia corrido que a gente tem no trabalho. Então ter alguém que faz esse papel para a gente, que ajuda, que nos acompanha nesse processo de desenvolvimento é muito importante. Hoje existem mentores individuais, pode ser um processo um a um, pode ser uma mentoria em grupo, pode ser um programa estruturado de médio prazo que você tem que se submeter a determinados insights, a determinados conceitos, a pensar fora da caixa, a pensar um pouco mais longe do que você pensa habitualmente. E é um processo de mentoria que vai te permitir fazer isso. Então, se eu puder dar uma dica para você, contrate um mentor, entre num programa de mentoria, participe de um programa de médio, de curto, médio prazo que vai te ajudar, que pode contribuir para que você seja um profissional melhor, para que você seja esse profissional ambidestro, que a gente sempre fala aqui, né? Um pé no presente, um pé no futuro, para ir cada vez mais longe. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, comenta aqui.